Música Chegou o grande dia, molecada! Chegou o grande dia! Pera aí que eu tenho que fazer um negócio 27 de outubro Virá com toda a força Five Nights at Freddy's Trailer Oficial! Trailer oficial do Finafim, molecada Veremos aqui juntos Estaremos, molecada Meu Deus, eu vou parar Vamos analisar, vamos ver tudo O bagulho é louco Então antes de nós irmos, deixa o gostei e inscreve no canal Não precisa perder nada, são dois vídeos novos todos os dias Sendo você a IPD Trailer oficial do filme Do Finafim Porque até então o outro negócio era um teaser Era só um teaserzinho, né? Mas agora é um trailer de dois minutos É um trailer de dois minutinhos Eu tenho medo dos strikes, das coisas Então talvez eu vou ter que censurar as paradas, né? Pra gente não mamar Molecada, eu vou ver desse jeito Pra ver se não me dá problema, tá? Se não, qualquer coisa a gente tenta ver o que eu posso fazer na edição Mas enfim Five Nights at Freddy's e o trailer oficial Vamos ver isso aqui juntos Meu Deus do céu 3, 2, 1 Ai, Cristo Redentor Foi Ai, meu Deus do céu Alá? Meu Deus, peraí Não é É o William & Heptus com outro nome Falei pra vocês É lá, era feito com as crianças Ai, meu Deus do céu Ih Eu entendo Meu Deus do céu É a Creonza Ai, meu Deus do céu Tudo você tem que fazer Ai, Jesus Ai, Deus do meu coração Ok Ei, lá vem alguém Ai, Jesus Deus do meu coração Eles Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dormiu no trabalho, filho Meu Deus Meu Deus O Fredão vai me pegar, filho Ah, lá Meu Deus Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mano do céu Eita Homem ruim Homem ruim Meu Deus Homem ruim Meu Deus 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 Socorro Jesus Misericordioso Jesus misericordioso Homem ruim Homem ruim O homem tacado O homem brabo O homem Ai Ele Ai Ai ele apareceu Socorro Molecada Tá bom Vamos tentar dissecar o treta Certo que talvez eu perca um detalhe ou outro Eu faço outro vídeo Mas Molecada Trailer oficial do Firafinho Muito brabo Meu Deus do céu Vamos lá molecada Deixa eu agora tentar pôr a tela cheia aqui Pra gente ver Os detalhes Meu Deus do céu Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos parar tudo Tá Basicamente Bairro Típico Bairro Suburbano Bonitinho Aí tá O Mike Né Michael Afton Eu vou tentar legendar pra vocês Tá ligado Pra vocês não perder nada também Tá Ó Pera aí Vamos ver aqui Eu vou ter que escutar de novo Pera aí que eu vou ter que escutar de novo Ó É o Mike Ele se chama de Mike Tipo assim Tá dando a entender que talvez não seja Afton Mas é o Mike Mas é o Mike Tá Tachimit Enfim Tá entendendo Enfim Ó lá Eles vivem com a irmã E aí ele Ó Tô vendo um trabalho Tudo mais Né Você tá me oferecendo Steve Raglan Conselheiro de carreira E ele tá assustado Quem tá ligando Será que ele não Esse aqui é o William Afton Já tá marcado que é o Homem por Trá do Ruim É o nosso Homem por Trá do Ruim aqui Ele tá falando Steve Raglan Então tipo O William Afton usou Mais um outro nome falso Não só comprovando O documentário tá passando aqui atrás Ele usou o nome falso De Dave Miller E aí usou o nome falso agora Como Steve Raglan Olha aí Tá todas as coisas ali Todas as coisas aqui E tal Não sei o que A gente já sabe que é o Homem por Trá do Ruim Ele é o Homem por Trá do Ruim Ele já tá Aqui é o William Afton e tal Ele tá usando o nome falso Olha aí que sem vergonha Homem ruim sem vergonha Vamos lá O que mais tem aqui Ó E aí Assim Ele tá confirmando Eu não sei se ele tá desacreditado Porque alguém aceitou Ou ele tá desacreditado Porque é o filho dele Falando com ele Tá ligado Pode ser isso também É isso aí Ó Ó peraí Deixa eu ler aqui Deixa eu ler isso aqui Peraí Ah Notícia Isso aqui É Ah Isso aqui é um negócio de delinquência Que tipo Foi alguém Tipo Tá vandalizando o local Não sei É Você vai ser o guarda noturno e tal Aqui ele tá na casa dele Né Ó Da Bloom House E aí pode ser justamente porque tem o pai Mãe né Do Michael Afton ali Do Mark Schmidt Meio dizendo E aí Pode ser que seja os pais Ai Eu quero ver qual a explicação que vai dar Né Eu quero ver isso aí Quero entender qual que vai ser dessa parada Enfim É Ó Esse lugar foi grande Nos anos 80 Tá lá ó O negócio todo caído Que a gente já viu várias vezes Ó Fechado Ó E aí Olha lá A pizzaria do ruim no fundo Meu Deus do céu A pizzaria do ruim Jesus É Falou Os donos não estão prontos pra largar É Vai saber né Tá falando De quais donos aí É o dono do lugar aqui que Dá e tem ideia que Talvez o William Afton tava no meio Henry Emily Quem que é Né Porque uma coisa que eu ia falar pra vocês Molecada É que O que pode estar acontecendo O que eu pensei agora Pode ser que o trailer Tenha cenas trocadas de ordem Que eu quero dizer Tem alguns trailers De alguns filmes da Marvel Por exemplo Isso acontece muito Na hora que a gente chega mesmo No negócio O filme ele é totalmente diferente do trailer Tipo As ordens das coisas estão trocadas Diferente né Da ordem Do que a gente deveria estar vendo no filme Tipo assim O Michael Afton ligar Ele pode ter falado com outra pessoa Não sei Mas Se tal O William Afton atendendo do outro lado Falando com ele Então tipo assim É esquisito Se for essa sequência mesmo Então dá a entender O que eu falei Pô O bagulho vai ser louco né O William Afton falando com o filho dele e tal né Ó Eu vou trabalhar Eu entendo E aí tipo Tá lá Os dois Nossa Não ronda ainda Meu Deus do céu Vai lá Olha aí Tem um pôster do Fredoncio Pôster do Fredoncio aqui É do Fred É do Fred E aí tem mais uns negócios de brinquedo aqui Pá 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 Tá aí tudo bem Lugar todo bagaçado Lugar todo Né Estrupiado das ideias Mas é a nossa Boa e velha pizzaria do Finafim 1 Vem cá Ó ali tem uma coisa Do Bonnie Aqui no canto Tem uma coisa do Bonnie aqui no canto né Parece o nome do Bonnie aqui Aí cabe Dá o bracinho aqui Ó Para funcionários E lá vai ele Ó lá Ó Aí a mesma cena que a gente já viu do outro trailer né E aqui os Olha os desenhos da criançada Desenho do Foxy O Foxy Fred Tudo Os desenhos das creonças Porque pode ter coisa aqui Uma criança com buquê Tem uma chica Criança num balanço Num arco-íris Não dá para entender isso aqui Pode ser algum brinquedo Dentro da 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 Fazbear Tem Um negócio de um casal com uma criança aqui E o pai está levantando alguma coisa na mão Não sei o que que é Olha aqui No cantinho Se não é nosso queridíssimo Eu não sei se é o Fred Porque tem um urso com um chapéuzinho roxo E um negocinho aqui Não sei Não sei Não sei o que que é isso aqui Cara Pode ser o Fred De outra cor Porque o Fred está aqui com os botões né Por que que é um urso de gravata mano assim Cara que bagulho estranho mano Não estou pensando se é o Fred Ver isso aqui Não é possível Sei lá Mas parece muito mano Com aquele modelo justamente Da UCN Tá ligado Que ele tem gravatinha e pá Tá certo que o Fred Eu acho que o Fred Desse filme também né Mas eu estou vendo aqui Um botão Tá eu estou derretendo um pouco Tá vamos continuar vendo Vamos continuar vendo aqui Aí o Fredão Ruh 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 né Ah ó É outro desenho Não é da Lady Fizz É outro desenho Isso aqui Eu vi o que você fez Scott Couto Eu vi A galera que está no canal Sabe o que está acontecendo Mas tudo bem Beleza Vou lá Ó a raposona Eu vi no teaser Por autores de Megan Megan é um outro filme Que envolve animatrônico né É uma criança Com a inteligência absurda Tem uma pegadinha Meio fina fina das ideias né Lançou no que acho que foi No começo desse ano No final do ano passado Para começo desse ano né Se não me forne a memória Tá Aí ó lá Os ratos Que o lugar está abandonado Ratos O que me lembra isso aqui É do Follow Me Tem os ratinhos passando Molecada No minigame Do Follow Me Lembram? Até falei no documentário Está passando aqui atrás E pá Tem ratinhos passando Pelo lugar O que dá é entender Realmente que o Follow Me É aqui ó Olha aí ó Os ratos Os ratos são as provas Olha lá Os funcionários Tem vários funcionários ali Não 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 Eu estou com medo Só faltava ser Mano Eu 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 acho que não É porque eu vi O Gordon de franja E barbudo Tá Que que é esse Negócio aqui atrás Porque isso aqui Parece o Dalco Mano Cara Eu 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 não sei Eu não sei Eu estou com medo De isso aqui Ser de youtubers Isso ia ser muito da hora Parece que é o Rasboski aqui ó Parece que é o Rasboski aqui Eu acho que eles bateram foto De uma galera Mano Será? Será que bateram foto De uma galera Isso ia ser Absurdo né Isso ia ser incrível Mas acho que não sou eu não Deve ser os caras americanos lá Não mas eu dei uma pontinha De esperança Tá ligado Deu aquela pontinha Do coração quentinho Mas tudo bem E aí Aqui é o negócio De agenda né O boi velho O ventilador O telefone Aquela coisa toda Tudo que você tem que fazer É o William Nefton falar E aqui nós temos Que? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É alguma coisa do Do pôster do Fred E aqui de novo O negócio do Fredoncio né Ó É de segurança Aquela coisa toda Né Falando do pôster e tal O Celebrate né O bom e velho pôster Do FNAF 1 Aquela parada toda Fica de olho no monitor Fica de olho no monitor né Aí ó Ainda não tem muita coisa Aí o que nós vimos Do teaser né Que o O Michael Afton vai ficar vendo Aí ó Que a gente já viu No primeiro teaser e tal né Ok É isso aí Que ele tá vendo mesmo Então confirma Que é a fita de segurança E aí vem Vanessa Até passando mal Vanessa Meu Deus do céu Vanessa Sim É que o nome dela O nome dela Não é Vanessa Afton né Vanessa A É Vanessa C É uma outra Vanessa né Enfim Olá Tudo bom É a música do Toreador Coisinha linda Aí também Tá aceso Mas não tem muita coisa aqui Ah você O guarda do turno O que eu posso te ajudar Oficial Você já se encontrou e tal Tá Policial Tá aqui um Uma cestinha Lanterna Braba Tá Tem um monte de coisa aqui Que não dá pra ver Um monte de documento Um monte de coisa assim Que não É só mesmo falando da época Mas eu não Não tô pegando Nenhum Easter egg não Molecada Se tiver Eu tô derretido E aí ó A irmãzinha Né Mostra Aqui ó Ó Fazendo doido aqui Tá e agora tem um jogo de palavras aqui né Olha aí O que que dá pra formar com essas palavras aqui Meu Deus do céu É um M Um R Um X Um S Um U Um T Meu Deus B Seria birthday Não Não tem I né Então não sei Cara não sei Mas eu sei que tem um jogo de palavras aqui Isso aqui não tá à toa Conhecendo o FNAF Essas palavras Essas letras não estão à toa Mas tudo bem E aí é o desenho E aí é o desenho que fez o negócio Foi a A Abe né Hum Não Já viu eles Olha lá o Fredoncio É ele tem uma gravatinha Então aquele desenho pode ser sido mesmo Fred Não sei né Pode ser Sei lá Ah Eita ele aí Ai dormindo no trabalho Macho Michael Afton Dormindo no trabalho Meu filho Pelo amor de Deus Dormindo no trampo E aí tá aqui ó O negócio que ele tem que mexer né Das câmeras Tudo mais E o bom e velho telefone ali E esse aqui é o que? Esse daqui é o que? Muito provavelmente Survival Logbook Isso ia ser fantástico Se ele vira o negócio Tá lá Survival Logbook Né Security Logbook né Que ele pega Isso aí Aí ia acabar Com todo mundo Falando Tá aí ó Olha aí O Logbook Eu tô falando Aqui só saia um livro né Mas pode ser que seja Não sei Isso ia ser engraçado Ih olha lá Júpiscari Nebraska 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 Por que Nebraska? No estado da Nebraska? Meu Deus Aconteceu alguma coisa Em Nebraska agora Tá Aqui tem uma outra coisa Que não dá pra ver Mas ele tá mudinho Por isso que é brabo Não Eu tô vendo Se tem alguma coisa Na tela Não parece que tem Uma coisa na tela Aparecendo Pelo menos eu não consigo Identificar Parece que já é um monte De De borrão E tudo mais né Né E aí música do Toreador Torano Olha o puxizinho do Bonnie A música do Toreador Torano Muito forte E é isso mesmo Tan tan Taran Taran Aí o lugar todo liga Pera aí O lugar liga Tem coisas Tá ali a criança Ciclone Não sei o que Aí pega os Os bichinhos Põe Ah é pra pegar Um tal de Jeannie Aqui Cara achei que ia ter Mais referência Aqui Né Não consigo ver direito Talvez seja né Outros jogos mais antigos Do Scott Não sei Mas eu tô meio derretendo Ah o Price Corner O Price Corner Coisa linda Ah vamos comer O negócio da Tica Né Aí o preço Tem até o Price Corner Né Da UCL também Mas eu já tinha o Price Corner Né Em vários FNAFs Tá aí o bagulho todo derretido Né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba Eu lembrei daquelas Daquelas Daqueles pijama Ferrado Que tem Tá ligado E AliExpress Da vida Meu Deus do céu Meu Deus Aí os ruim Aí os ruim Aí tá ali o bonão Vindo né Ó Aí É o Freddy Tem uma gravata mesmo Então qual que era Aquele urso Que tem os botãozinhos De quem que é Qual animatório Que tem botão no peito Ao invés de gravata Igual o Freddy É o Withered Freddy Né É o Withered Freddy É o Withered Freddy Eu acho que Seja o desenho Da antiga pizzaria Ou Do bicho ter Botão né É o Withered Freddy Que eu tô Lembrando agora Bom Enfim 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 Derretimento Vamos ver Vai Grita Aê Muscatoreador Dale E aí Quebrou Meu Deus Quebrou o Bonnie Caramba Esses bichos São de verdade Meu Deus Botar a faísca Do bicho aqui É assim De verdade Eles são feitos De verdade Tipo Botar fogo Do bicho Pelo amor Deus É o trabalho Do caramba Isso é consertar Tudo aí Olha as câmeras Tá Primeira câmera Foi o que De novo O negócio Do arcade Da piscina de bolinha Aí Tá aí O jantar E aí Os ruim Os três ruim Nos anos 80 A raposona Na parede couve As crianças Desapareceram Olha lá Uia Alguém mamou Hum Ah A polícia Procurou pela Fred Z E Segurou Hello Peraí É o hello Balloon Boy Não é possível Muito parecido Mas é o hello Balloon Boy Das ideias Meu Deus do céu E as crianças Rindo Meu Deus do céu Meu Deus Não achou eles Olha lá Os olhos Os olhos Os olhos É os olhos Ainda estão vermelhos Molecada Até eles ainda estão Com conjuntivite Meu Deus Meu Deus do céu E cresça Grita Socorro Tá Olha aí O grupo da galerinha jovem Vai ter um cara lá Que vai estar no grupo também Olha lá Vai ter outras pessoas No grupo do bagulho Que vão caçar O bagulho da Fred Então vai ter uma investigação Na parada Que da hora Tá Ó Ah Já mostra que um dos caras Mamou né O cara tava aqui Né E aí Já mostra que ele tá preso Com o Bonnie E ele mamou Ela Ah socorro Aí Tudo é um coelho Tudo é esse coelho Desgraçado Spring Bonnie Das ideias Meu Deus Peraí ó É que as crianças Possuíram robôs gigantes E tal E aí As cinco vítimas Né Chica Foxy É O Bonnie E Aí o Fred Tá aqui atrás E aqui é o Golden Fred É Aí ó É Peraí O que ele fala É Obrigado por ter me avisado É Olha lá É Tecnicamente Eles são animatrônicos Né É Entendi Entendi E aí o Foxy piscando Peraí O que Ah Isso aqui Eu não sei Parece que é uma arte Do FNAF 6 Das ideias Mas ao mesmo tempo não Parece que é uma coisa Né Diferente aqui Né Outra paradinha Pá Do Descrionça e tal Você precisa Tá Dessa altura Pra se divertir Bem vindo e tal Fred faz ver pizza Olha lá Olha Mudaram Então isso é todo o processo Agora eles tem um Olho amarelo Preferia que o olho fosse Tudo preto Né E piscasse Mas eu não sei Se vai ter as duas cores Porque apareceu o Fred Com olho vermelho Agora há pouco Né Então não sei Olha Peraí Olha Peraí Que aqui tem muita coisa Olha lá As crianças com o coelho Dourado Ó Outro coelho dourado aqui Que são outros negócios Porque o Fred É ó Muito Springbone das ideias Né Tudo que é canto Em tudo que é canto Aqui Ó o Balum Boi O Balum Bosta Aqui Balum Bosta Tá aqui ó O Fred cantando O que mais tem aqui Tá O Cupcake Vamos comer Que não sei o que Mano Tem uma torre aqui Com os dois bichos aqui Meu Deus do céu Aí tem o outro Fred cantando Caramba Que bizarro Sempre tem uma coisa Com dois né Com dois aqui Dois aqui Tem um aqui sozinho Enfim Esquisito 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 Deu uma pizza Com outra pizza gigante Que que é isso né Tá Tem uns desenhos muito retidos Mas tem aqui ó O Springbone Com as cinco crianças né Precisa Boi tentador Essas referências É né Que o bagulho Tá acontecendo E olha lá Raposa com o olho amarelo Parece que os caras Devem ter corrigido Né O cor do brilho dos olhos Pra ficar amarelo Mas aí tá a criança Aqui atrás A raposona não vai Pra trás da criança Ih 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 É Ei meu Deus do céu Olha os bichos gritando Meu Deus Corre Ah é que é do shopping lá Aquela cena do shopping É a cena do shopping lá Ele tá procurando alguém Para pra parar Olha isso aqui Que é muito louco Isso aqui é muito louco Eu não vi Nossa velho Isso aqui é muito louco Fih Surgiu o braço da criança Dentro da animatronic Isso aqui é muito massa Viu Pula a criança E a A criança entrou A criança entrou A criança foi pra dentro Olha lá Ah puxou lá Puxou a creonça Já era Ó peraí Opa Tá A Abe tem alguém Indo atrás dela E aí tem o que aqui Tem aqui ó O ursão Virando Olha lá Olha Swim Vou te pegar Fih Você vai ver o teu E espere Meia noite Eu te conto E aí Ai meu Deus Do céu Oh my God Peraí Tão correndo do homem ruim O homem ruim Tá indo atrás dos dois Muitas dúvidas Muitas dúvidas Na minha cabeça Como falei Pode ser que tenha As cenas trocadas Pode ser que tenha As cenas trocadas Vai embora A Abe Meu Deus do céu Meu Deus do céu O homem cantando Olha lá Peraí Tem o que aqui? É uma É uma outra creonça Não é possível Criança chorando Meu Deus do céu Não é possível Será que vai contar O que aconteceu Com os dois? E aí O Michael Hefton Não lembra? Só faltava Esse seu plot O Michael Hefton Não lembra Que ele foi Separado do irmão E o pai dele É o homem ruim Meu Deus do céu Olha lá Olha os animatrônicos É isso aí mesmo Você vai ver Só o seu Não vão te pegar Na porrada É isso Peraí Tem alguém caído aqui Peraí Alguém mamou Aqui muito forte Ih Rapaziada Não dá pra entender O que seria Ah é outro sapato Tá Ele viu o jornal Alguma coisa Alguma notícia Alguma parada Tá Pra ser um saltoto Parece que é uma Mulher A mãe do Michael Ai meu Deus do céu Meu coração Será que eles vão Explicar o que aconteceu Eles vão mesmo Mostrar no filme O que que rolou Com a mãe do Michael Pode ser hein Teorias Não vão por certeza Pelo amor de Deus É só teoria Vambora Meu Deus do céu Olha lá ó E aí vem o cara Ai não sei o que Ai vou pegar o Michael A Vanessa dá ruim Dá ruim com a Vanessa Vanessa Vai de comes quase Tá no hospital E aí vem o cara Agarra o Michael Para com isso Tá socando o cara Olha lá ó A cena tão icônica Que vazou já né Desgraça Vou te pegar no soco É isso E aí eu vai Oh my god Peraí Ele vai entrar Nos dutos de ventilação Sister location Das ideias hein Olha Vibe sister location Por mais que ainda seja Da frente Faz ver pizza Mas é o Michael Andando no duto Igual sister location E aí Tá ele Mas ele já tá Springtrap Não parece Ué Hum Ou é a roupa Assim Tá podre Mas ainda não tá podre Tá ligado Ainda é o homem ruim Usando a roupa E a roupa não chegou A virar um speaktrap ainda Talvez Não sei Porque Tá mostrando ele Tá mostrando o homem O homem por trás do ruim Meu Deus do céu E ele com a faca ainda Olha Em não contente Ele fala peixeira Ele mostra peixeira ainda Olha aí Ele fala Vou te pegar Você vai ver só Ou vou te pegar Filho de uma rapariga Você vai ver só Meu Deus do céu Olha lá Ai meu Deus Socorro O homem ruim vai me pegar Vai pegar Ele vai me pegar Aí Olha lá Meu Deus do céu E aí Ah Então se for isso Os animatrônicos Tavam indo atrás dele Pra botar ele na Na Pra botar ele dentro Doendo esqueleto Muita gente tá falando Que era scooping room Não é Isso aqui é Eles botando o animatrônico dentro Tá certo que isso Eu acho esse negócio de lâmina Um pouco desnecessário Mas meu Deus do céu Aí Five night Do Fred Ai meu Deus do céu Olha lá Olha aí A cena do táxi Que tem Estamos aqui Pera aí É o É o Corx Que enxin É o Corx Que enxin Não é É o Corx Que enxin É o Corx Que enxin Pera aí Que eu tô em cima É o Corx Que enxin Ele é o youtuber É o Corx Eu acho que é o Corx Que enxin Mesmo Olha lá Oh Oh my god Olha aí O gordão O Gordo Fred Versão ainda Do VNAF 2 Por que que eu só pego Os estranhos É o Corx Que enxin E ele tá no filme Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então teremos youtubers Do filme E a criança do lado Ah Meu Deus do céu Ela com o Gordo Fred Molecada Ela com o Gordo Fred Ela com o Gordo Fred Ela tá sorrindo ainda Hehe Sou amiga do Gordo Fred Lero Lero Socorro Meu Deus do céu E é isso Olha lá Me leve Pra Fred Faz minha pizza Ai eu quero Uma de peperoni Uma de calabresa E uma de portuguesa Meu Deus Molecada Eu fiz muitos memes Mas Mano que da hora Mano que louco Que louco Eu tô muito feliz Mano que da hora Que da hora Que muito louco Molecada Eu vou tentar ver de novo Com mais calma Vou entregar aqui O vídeo legendadinho Bonitinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado A minha reação Tô até passando mal Meu Deus do céu O bagulho foi louco Deixa o gostei Se inscreve no canal Porque vai ter muita coisa Do filme agora E vamos que vamos Molecada Se inscreve Ative o sino Pra vocês não perder nada Porque vai ter ainda Segredos dos trailers Então vamos destrinchar as coisas E é nóis Muito obrigado Essa foi a minha primeira reação Eu tô muito feliz Meu Deus Vambora É nóis molecada 27 de outubro Tchau Tchau Tchau